Música Fala galera, beleza? Tamo ai pra mais um vídeo E galera, nesse vídeo a gente vai continuar a nossa série de GTA Sandras, né cara? Porque agora a gente não tem mais nenhuma série pra fazer aqui no canal que não seja GTA Sandras, né? Porque a gente terminou a nossa série de Resident Evil, né? Se você não viu o último episódio de Resident Evil, vai lá e assiste Mas tem que assistir a série inteira, mano Se assistir só o último episódio é besteira Beleza? Então vamos continuar a nossa série, vamos embora Dessa vez eu não vou almoçar no vídeo, né? Vamos lá Bora pro jogo aqui Já tô super estiloso aqui, né? Com essa moto E vamos lá No último vídeo, galera, vocês comentaram um negócio lá Que pra falar a verdade eu não entendi direito, né? Vocês comentaram, tipo, o fone morreu, alguma coisa assim R, L, P, alguma coisa assim E eu acho que isso significa o fone morreu, né? Que vocês mandaram lá, né? Mas eu não entendi o porquê Eu acho que é por causa do fone ser pequeno Por causa dele ser meio feio, né? Mas eu só não entendi o porquê vocês disseram isso, né? Mas de boa, de boa Eu até entendo, né? Piadas à parte, vamos lá Continuar com a nossa série Aqui de boa Deixem aí embaixo, galera, as sugestões de jogos Pra gente fazer aqui na... Pra gente fazer aqui no canal, tá? Porque eu já tô ficando sem jogo pra gravar, tá? Então vocês deixam aí embaixo na descrição Nos comentários Pra eu saber que jogo eu vou gravar, tá? Porque agora eu já tô ficando praticamente sem opção de jogo, tá, galera? Porque a gente terminou de Resident Evil Vocês não gostam de Bully Eu só tenho GTA pra gravar Então se vocês não deixarem sugestões Eu vou ter que parar com o canal por um tempo, né? Até eu ver O que que eu vou gravar, né? Meu jogo tá bugando um pouco, tá, galera? Vocês tão vendo aqui que o jogo... As texturas tão demorando pra carregar Agora acho que a gente vai lá num cassino Que tem aqui no... Em Las Venturas, né? Acho que a gente vai lá em um cassino agora Não queria tá indo com essa moto, não Mas era a única coisa que eu tinha lá no aeroporto abandonado, né? Então... É isso aí Ah! Fia da mãe Sobe na moto Oxi No último vídeo a gente fez só uma missão, né? Que foi a missão Projeto Negro Que por sinal ficou um vídeo bem longo, né? Bem proveitoso Ah, não tô falando As texturas do jogo tão demorando pra carregar Eu não vi essa bancária... Essa... Porcaria aí, né? E eu tô na contramão, velho Daqui a pouco eu vou sair voando Caluco! Xuzão! Eu pulei dali, galera Porque a pista pra eu chegar lá no cassino é essa aqui, ó Se eu for por aquela ali de cima Eu vou acabar perdendo, tá? Então... Eu vou pegar um carro aqui, qualquer um mesmo Vai demorar um tempo até eu me acostumar a usar esse fone aqui, tá? Porque eu não consigo ouvir direito a minha voz nele E aí parece que eu não tô falando direito, tá? Vai demorar um tempo pra eu me acostumar com esse fone Porque eu sempre usava um fone só Mas agora quando eu tô com esse eu tenho que usar os dois, né? Tem muito... Não tem muito o que fazer Ai, a gente já chegou aqui, ó Era aquela pista que eu tinha que pegar, né? Se eu tivesse pegado o outro Entre no cassino Ford Rungus para ver o Uzi Agora o Uzi tá aqui nesse cassino Eu tô fazendo isso até outra, galera, atropelando todo mundo Galera, no último vídeo vocês também comentaram que a tumb Que tava lá na miniatura do vídeo Tava bugada E realmente tava mesmo, tá? Porque ela cortou meu braço Na hora que eu tava editando E... E aí eu fiquei com preguiça de arrumar, né? Porque eu já tinha editado o vídeo Aí eu fiquei com preguiça de arrumar Quanto essas máquinas custa? Nós deveríamos abrir e... O que foi que foi isso? Olá? Olá? O que é que está acontecendo com vocês, pessoal? Boss, CJ está aqui Carl, feliz que você conseguiu fazer Então, isso é o que você está fazendo? Sim, é um milagreio Você quer um estomacal, né? Você quer um estomacal, você quer abrir um tria casino Em uma mafia-run cidade A mob tentando te empolgar? Sim, as corporações estão se movendo E todos estão se movendo Eu já tive as máquinas de ferro E os trabalhadores estão se preocupados Então, quem está lá atrás? Ah? Bem, há três famílias de mob aqui E cada um tem a stake em Caligula Casino E alguns funcionários trabalham para eles Pode ser qualquer um de eles Ou todos eles Você pode só dar um pouco? Não Além de as autoridades que precisam de bribar Cada um gostaria de querer E eu não vou mandar todos os nossos Profeitos para algum amigo italiano Nosso profito? É certo, você ouviu-me Eu quero... Eu passei essa cena, tá, galera? Porque ela está sendo muito longa E essa missão, basicamente, você tem que fazer o seguinte Você está vendo que tem um cara amarrado Ele para a chota do carro E você tem que amedrontar ele Tomando cuidado para não bater em nada Porque se você bater fatal O cara vai morrer E essa missão é bem engraçado E essa missão é bem engraçada Ele está muito alto, tá, eu não gosto de volume muito alto Vamos lá Você acha que isso está me assustando? Vambora Vambora Tá vendo, né? Ele, ah, eu não tenho medo Ele, ah, eu não tenho medo Ele, de repente, está pedindo para eu andar devagar Ahahahah Agradece eu, não coleguinha Guiar do lado errado da pista completamente vai deixar você ocupado Ah, não te assusta? Então, peraí Ah, salva-se, salva-se, por Deus, por Deus Que o que você está atacando? Eu não posso bater com ele em uma parede Pra galera, porque senão ele vai morrer Tá? Vou fazer uma coisinha Que eu nunca fiz Mas eu vou fazer Se der certo, vou lá Não ia dar, mano Eu ia passar Chapiscando do lado do carro Mas não deu certo Isso aumenta pra caralho a barra de medo dele Se você conseguir fazer, eu recomendo Tá? Mas se passar chapiscando Do lado de alguma parede Mano, o medidor de medo dele vai aumentar com tudo Um, alguém! Não, naquele carro que tava vindo de assim, aquele tato assim. Eu ia morrer, não tinha como eu escapar daquilo, tá? Eu ia não, né? Ele ia morrer, eu não ia morrer não. Tá, galera, parece que eu não tô assustando muito ele, então... Fazer o quê? Segura! Segura que agora eu vim voar! Haha, não quer morrer? Olha como a barra de medo dele, aumentou, vocês viram, o paciente tá piscando do lado do poste, olha como é que a barra aumentou. A gente tá quase conseguindo, vamos lá. Não, eu não quero morrer, vamos lá, eu não quero morrer! Tá até demorando pra esse negócio encher, tá? Eu não demoro nessa missão não, mas agora tá demorando. Eu não demorando pra esse negócio encher. Ei, você acha que você é inteligente, mas você não, você não! Pronto, a gente conseguiu aumentar tudo o medidor de medo dele, tá? Agora a gente tem que levar ele de volta pro cassino. Tá? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! A família vai te fazer pagar por isso! Pronto, agora a gente conseguiu, tá? Então vamo lá e vamo entregar o carro lá, né, com ele amarrado. O que? Oh, shit! Uma vez, galera, me deu uma puta raiva nessa missão, porque é o seguinte, se você correr demais com ele, você vai deixar ele com mais medo. E foi isso que eu fiz, eu corri pra caralho com ele e consegui completar a missão, eu enchi tudo a barrinha. Mas na hora que eu fui levar ele de volta, eu peguei e dei de cara com um ônibus, com um poste, eu não sei o que aconteceu, mas o carinha morreu e eu tive que começar a missão de novo. E era a primeira vez que eu tava jogando, eu não sabia como é que fazia a missão. Eu fiquei com muita raiva, eu deletei o seito por causa dessa missão. Mas então vamo lá, bora pra próxima missão, beleza? Sem perda de tempo, porque eu já enrolei bastante nessa, né? Então vamo lá. Cês tão vendo que nessa cidade, galera, ela é tudo de bom, né? Porque tem carros raros, carros circulando pela rua aí toda hora, cês tão vendo, né? É só pegar e comprar. Mas eu não vou fazer isso agora, né? Comprar não, né? Só pegar e roubar. Falei errado. Vamo lá. As musiquinhas que tem dentro desse lugar é da hora. Pena. Pena que tem direito autoral, né? Eu não posso deixar tocando essas músicas por mais de, sei lá, cinco minutos, porque senão... Eu não vou deixar, cara. Não vou deixar, cara. Não vou deixar, cara. Não vou deixar. A Sendaco family was behind the attempts to sabotage our venture. I wonder why it's only them and not the others. Probably ain't just them. Rule of the streets, don't snitch. What we need is to hit the Mafia Casino. Yeah, go jack the place. Hey, hitting a casino isn't like gangbanging. It's a whole different league. Yeah, you right. It'll take some planning, but I'm down. She always wanted to pull a heist. What the... Ah, bad luck. Que sacana do caralho. Ele ia acertar, o cara tirou. Yeah, it'll take some explosives. Always got to blow up shit to pull a heist. You know what? There's an open cast mine south-west of the city limits. They must have explosives. I'll go peep it out. Mano, tem hora que o cinema começa a cantar. Eu não entendo nada. You want a grand or something? Peraí, peraí, peraí. Onde é essa missão? Não, velho. Tira esses ícones. Mano, isso é lá na pedreira. Mano, essa missão é muito difícil. Sério, essa missão é muito difícil. Eu não tô brincando, não. Galera, eu vou dar um cortezinho bem rápido aqui no vídeo. Quando eu estiver lá na pedreira, eu volto, tá? Porque ela é um pouquinho longe. Já volto. Galera, voltei, tá? Eu tô aqui na pedreira e vocês não fazem ideia da burrada que eu fiz, cara. Eu, tipo... Em vez de eu pausar a gravação, eu cancelei a gravação. Eu parei a gravação. Mas de boa, né? Depois, na hora da edição, é só juntar os dois vídeos e acabou, né? Mas, sinceramente, galera... Sério, eu tô me sentindo um idiota por ter... Porque, sinceramente, mano... Que brincadeira, feia da mãe. Essa missão, galera... Você corre o risco do caralho de fracassar nela, tá? Vamos lá. Você tem que pegar esse caminhãozão aqui, ó... Pra você poder destruir as caixas. Vamos lá. Tá, galera. Acho que agora eu fracassei. Tá? Acho que agora eu fracassei mesmo porque eu enrolei muito. Eu tenho que pegar essas dinamitas aí, mas eu enrolei demais. Ó, eu torci pra esse jeito ter fôlego pra correr tanto, né? Eu tenho que pegar todas as dinamitas e vazar daqui, né? Pelo que eu sei. Ai, 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 ai. Eu não pensei que ia ter gente armada aqui, mano. Porque nunca ninguém nesse lugar aqui me atacou. Então, eu não pensei que fosse ter alguém armado aqui. Mas tudo bem, né? A gente conseguiu pegar todas as dinamitas antes do tempo acabar, né? Esse dia aguentou correr. Volte pra... Volte pra casa com dinamite. Tá, galera. Agora essa parte aqui, ela é bem chata. Por quê? Porque você... Tá vendo que tá tendo uma tempestade de areia aqui, né? A sua visibilidade é bem limitada agora. E você vai precisar dirigir uma moto no meio dessa bosta, né? Então, vocês tão vendo aqui que a gente tá na merda, né? Vamo lá. E principalmente agora que esse modo de textura é realista, tá ligado? Ah, mano. De arma, ela também muda até a tempestade de areia. Eu não sei como, mas ela não tá me deixando ver nada. Lógico, né? Só vou clarear pra vocês, mas... Eu mesmo não tô conseguindo ver. Ai, 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 seu merd, seu merd, seu merd, seu merd, seu merd. Mano, que cara, filho da puta! Morra, diabo. Mas que caralho. Agora acelera, tá? Ó, vocês tão vendo? Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo com onde eu tô indo. Ai, ai, ai. Se eu caísse, eu ia ficar muito nervoso. Tá, eu caí da moto, mas pelo menos eu consegui, né? Atravessar, vamo lá. Tá, saia da mina. Beleza. Vamo ver por onde dá pra eu sair. Aqui, ó. Beleza, consegui sair. Pra que voltar pra moto? Eu fui pegar a moto e, de repente, a moto voou na minha cabeça com três carros. Beleza, galera. Agora eu vou voltar lá pra... Pro caracinho pra gente encerrar o vídeo, tá? Eu sei que esse vídeo ficou um pouco mais curto, mas... Eu já vou encerrar. Eu já vou encerrar. E aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no botão vermelho que tá aparecendo pra você agora na tela, beleza? Pra você ser uma mais nova assinante aí. Deixa seu like, beleza? Apoia aí o canal. Deixa o jogo que você quer que apareça aí, que em breve ele vai aparecer. Muito antes do que você pensa, porque a gente tá ficando sem jogo pra gravar aqui. Mas então é isso. Valeu, falou, até a próxima. Tchau, tchau. E eu fui.